Depois daquela noite trágica em Pedrógão Grande, Leiria, gerou-se uma onda de solidariedade que está a mobilizar o país. A região do Valde Souza não ficou indiferente a esta tragédia e já colocou mãos à obra. A ideia surgiu naturalmente e imediatamente. Nós começamos a ver as notícias que nos chegavam, as notícias trágicas que nos chegavam de Pedrógão e imediatamente percebemos que tínhamos de fazer alguma coisa. A partir daí falamos com os nossos empresários e lançamos também aqui o apelo à população para trazerem não só mobiliário, mas também outros bens para casa porque para quem perdeu tudo, certamente será uma boa prenda e certamente estas pessoas irão precisar porque de facto ficaram sem tudo o que tinham nestes incêndios. Num concelho vizinho, os bombeiros voluntários estão a recolher bens para ajudar quem perdeu tudo nos incêndios. Nós já entramos em contacto com a Câmara de lá e com os bombeiros, portanto, eles neste momento precisam de colchões, de água, de bens não perecíveis, portanto, os frutos e assim, eles ainda têm lá bastantes quantidades, por isso é que pediram para não cedermos tantos bens que tenham prazo de validade curto, conservas e outros alimentos que tenham uma duração longa, enlatados e assim. São os bens que neste momento estão a fazer mais falta lá. Era que ia sair aqui um caminhão dos bombeiros e tudo quem tivesse, roupas, brinquedos, para ajudar. A gente resolveu trazer. Se a vida está fora, vamos trazer. E porquê que resolveu ajudar estas famílias? Porque elas precisam, amanhã podem nos calhar a nós. Isto, está como é. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Amanhã podem nos tocar a nós, por isso a gente, podendo ajudar, ajuda. São várias as instituições e associações da região que apelam à solidariedade da população. Quando tivermos um número já considerável, vamos entregá-los. Estamos a articular esta entrega com os bombeiros voluntários daqui do Conselho e também com os bombeiros da região de Pedrógão. E, portanto, até nos dizerem que já não é preciso mais, como aconteceu com os alimentos, nós vamos continuar com esta campanha. No dia de hoje já são várias as empresas que também aderiram, que estão a fazer de pontos de recolha, em que depois no dia 24, no sábado, vamos transportar tudo para Pedrógão Grande num caminhão cedido pela empresa que começou juntamente connosco tudo isto. O incêndio que deflagrou no passado, dia 17 de junho, no Conselho de Pedrógão Grande, fez 64 mortos e mais de 135 feridos. Neste momento, existem pelo menos 150 desalojados.